O Balian teve seu canal hackeado na última semana e hoje apareceu no Instagram para explicar como andam as tentativas de recuperar sua conta. Confira! Bom dia, galera! Muito bom dia! Vou atualizar vocês um pouco sobre a questão do canal hackeado. O canal foi hackeado na sexta-feira, por volta das 19h. Foi um malware que tinha no meu PC, eu instalei uma merda lá, caí no golpe, caí no conto, no bait, e aí ele acessou o meu canal direto pelo Chrome, onde já estava livre das duas etapas e tudo mais. Foi tudo automático, já mudou o e-mail, mudou senha e derrubou o canal. Eu estava jogando, depois eu ouvi as notificações do meu celular, que o e-mail tinha sido alterado, e aí quando eu tentei entrar no canal, não consegui mais, já era tarde. Já estava com o nome SpaceX e mandando a live do Elon Musk lá. Só que eu tinha aqueles códigos impressos do Google, que ele te dá uns códigos para você imprimir, para recuperar a conta. Justamente nesses casos, né? Para não ser nada online. Então, acessei a conta por esses códigos, derrubei o hacker, recuperei a senha e tirei o acesso dele. O que é ótimo, porque recuperar a senha, recuperar o e-mail é uma das piores partes. Recuperei no mesmo dia e encaminhei para o suporte do YouTube. Quem me respondeu que já está trabalhando em cima, que tem boas chances de recuperar o canal com os vídeos, tá? Mas não é nada certo ainda. Mas é um processo que demora, porque o canal foi suspenso, suspenso por violar alguma coisa de identidade lá. Ele não foi deletado, tá? Os vídeos aparentemente não foram apagados também, só foram privados. Então, eu tenho que tirar a suspensão do canal primeiro, para depois recuperar os vídeos e devolver para mim. Mas não é um processo rápido. Leva algum tempo, não sei se dias, então estamos no aguardo. Acho que vai dar tudo certo. Então é isso, torçam para que os vídeos voltem, né? Porque refazer aquelas aventuras ali não vai rolar, né? E eu estou até com uma para fazer aqui, ó. Estava só esperando, hein? Enquanto isso... O Felipe Neto está indignado com o comportamento das pessoas diante da pandemia. Ele postou o seguinte vídeo em seu Twitter. E comentou... Isso é o Rio de Janeiro hoje. Recorde de mortes quase todos os dias, e é assim que o povo reage. Eu não tenho mais palavras. Felipe Neto também mostrou esse tweet de uma deputada do PSOL. O Brasil no pior momento da pandemia até agora, e os empresários que administram o Beto Carreiro World em Santa Catarina lotando arquibancadas. Este momento entrará para a história como um daqueles em que a perversidade do capitalismo foi escancarada. Lucro acima das vidas. Felipe Neto viu isso e comentou... Sério, se preparem. Vai morrer muita. Mas muita gente. O Brasil vai ficar marcado na história do mundo com o comportamento nessa pandemia. Outro youtuber que está revoltado com pessoas não respeitando a quarentena é o Cauê Moura. Que tweetou... Vai dar passeio na beira da lagoa sem seu nóia, seu lixo. Tô vendo que esse tweet continua deixando os boisão de cor de de bunda doída. Então vou upar. Bando de mau caráter que não vale a merda que produz. Boa segunda pro resto. E também a notícia... O PC Siqueira ficou um tempo sumido depois que foi acusado de pedofilia. De vez em quando ele aparece para postar uns textos sem sentido. Ou mandando recados para aqueles que se voltaram contra ele. Em sua última postagem, o youtuber disse que seu canal foi excluído temporariamente. Mas que vai voltar assim que tudo isso passar. PC escreveu... Amigos, o meu canal tá só desativado. Volto com ele e com os vídeos depois que esse pandemônio passar. Meu Instagram infelizmente foi bloqueado de ser desativado por razões que eu não entendi direito. Agradeço a quem não virou as costas pra mim nesse momento bizarro. Aos que estão se deliciando esperando meu... Ser... Ou... A vida é um pote de ambrósia. Só que no final do pote tem merda. Não vá com tanta sede ao pote. Então é isso galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima.